Durante essa semana, desde segunda-feira, dia 13, dia 14, 15, 16, 17 e 20 de abril, está acontecendo a primeira sessão do Tribunal do Júri no Fórum de Pimenta Bueno. Uma sessão do Tribunal do Júri é de extrema importância, principalmente para os réus, pois é de lá onde decidirão vossos futuros, devido a crimes que cometeram. Saberão se ficarão presos ou se serão absolvidos. Durante essa semana, diversos casos serão julgados. Foi feita uma intimação para homens de bens na cidade, homens de nomes íntegros, que farão parte do corpo de júri. O papel do defensor público também é muito importante. São argumentos para defender os réus a todo momento. E o promotor de justiça defende a vítima. Assim, no fim da audiência, o juiz, junto com o corpo de jurados, decide a sentença de prisão ou absolvição. Essa primeira sessão de julgamento, desse ano de 2015, temos previsto cinco júris a serem realizados. Tínhamos um sexto júri dia 20, porém o Tribunal de Justiça decretou ponto facultativo dia 20, e esse júri dia 20 será julgado para outra pauta, provavelmente no segundo semestre. A população pode vir acompanhar? Quais são os horários, doutor? Sim, até faço um convite à população em geral para que prestigiem as sessões de julgamento. Elas começam 8 horas da manhã aqui na sede do fórum de Pimenta Bueno. Com o seguinte detalhe, amanhã, quarta-feira, a sessão começa às 9 horas, mas as demais começam às 8 horas e eu faço um convite à população em geral para vir prestigiar as sessões de julgamento. As sessões acontecerão até dia 20? Isso, até dia 20. E esse convite, aliás, eu faço a todas as pessoas, pode ser menor de idade, estudante, qualquer pessoa que seja. Doutor André, conta para a gente da importância de um papel como promotor de justiça durante uma sessão no Tribunal do Júri. O promotor de justiça, na pessoa do Ministério Público, apresentando o Ministério Público, defende a sociedade. Toda vez que nós temos um crime de homicídio, significa que a sociedade foi atacada, um de seus integrantes, a sociedade que é a união de todos nós em busca do bem comum. E, indiferente de quem seja vítima, se um dia já foi usuário de drogas, ou se uma pessoa do mais alto gabarito, de conceito na sociedade, todos, todos devem ter a sua integridade física garantida. Ninguém tem o direito de ofender o outro, de matar o outro, de ceifar a vida. Legítima defesa e estado de necessidade são excludentes da ilicitude, são autorizações para agir. Mas, no júri, o promotor de justiça, ele, quando faz a acusação de um indivíduo, ele o faz para defender a sociedade desse próprio indivíduo. Que essas decisões do Tribunal do Júri sirvam de exemplo à sociedade como um todo para que outras pessoas que tenham a intenção de matar alguém, que estejam premeditando a prática de um homicídio, lembrem-se que o Tribunal do Júri, ele reprime a sociedade, reprime tais práticas. Democracia plena, o exercício do poder pelo próprio povo. Isso representa o Tribunal do Júri. Esperamos que a decisão de hoje também sirva para construir as bases de uma sociedade melhor amanhã. Legítima defesa